E você controla a questão Da retenção Excessiva Eu aceito Pra mim num processo de booking A única coisa que você não controla É retenção, isso aí faz parte do processo Se alguns vão vir um pouco mais Um pouco menos, depende do quão agressivo Você foi no primeiro momento Mas isso faz parte do processo Enquanto Não é que Eu consigo controlar no sentido de Não deixar ela ser muito exponencial A ponto de prejudicar a saúde Mas ela fatalmente Vai vir Vai acontecer de fato Não tem o que fazer O BF a gente já consegue manipular De uma forma que O equilíbrio é melhor A retenção é inerente ao uso da insulina É porque você quer retenção Ela vai trazer um anabolismo Prova disso é que a própria Se a gente considerar a insulina Endógena mesmo Então, por exemplo Eu sei de uma preparação E aí eu tô seco Voltei a botar carboidrato Sem insulina Dependendo da preparação Eu vou botar 10, 15 quilos em um mês Dependendo de como tava a minha condição Pelo fato de eu estar comendo Mais carboidrato Mais insulina E aí joguei mais Fiz mais glicogênio E obviamente mais retenção Então tendo insulina exógena Ou não Vai vir retenção de qualquer maneira É difícil Não tem como controlar Aí tem aquela questão Se eu consigo direcionar mais Dessa retenção Pra dentro da célula muscular Melhor pra mim Mas aí depende De quanto a massa magra eu tenho Você não tenta mitigar isso Com algum tipo de diurético Durar o decorrer desse processo Não, porque eu tô indo Contra aquilo que eu tô buscando Com a insulina Aí não faz sentido Só que é engraçado Porque os atletas Não aguentam isso geralmente É porque é foda É Eu vou lembrando de exemplo Tem um atleta O Guilherme Que ele era 102 A gente queria migrar Pra open Eu falei pra ele Pra gente migrar pra open Você vai ter que botar Uns 8 quilos no palco Num prazo muito curto Então a gente vai entrar Com 8 e de H Você competiu muito seco Com 102 Mas eu vou te botar Com 120 quilos Facilmente Em menos de um mês De 102 pra 120 Em menos de um mês Pegar o rebote É Nossa Meu Deus Chegou acho que A 124 125 Enorme Não tão gordo Mas bem retido Mas não aguentou Porque esse aumento De peso muito extremo Num prazo muito curto Não é saudável Pro coração Não é saudável Pro rim Tornozelo inchado Dor nas costas Etc Mas se você quer Quer escalar muito mais rápido Essa progressão De uma categoria Pra outra Essa retenção Fatalmente vai ter que vir Se eu for ficar Controlando demais Vai demorar muito mais tempo Pra conseguir sair É Então foi buscado isso Entendeu Tipo o Kaique Kaique competiu lá Com 102 Em Sei lá cara Em 40 dias Ele tava com 120 Já 120 e pouco Bateu agora 130 né É 130 132 E tá seco No geral ainda Assim Tá com o BF controlado Ali A retenção é proposital A gente paga um preço Mas é proposital Como ele aguenta Pra ele subir Pra um próximo nível E aí nem todo mundo Aguenta Obviamente Mas é uma estratégia Proposital Interessante É A gente tá vendo Isso aí Em uma escala Muito maior Agora o Sam Soldado Ele foi pra 150 Do nada Não chegou Não ficou tão seco Né No Olimpia Tão secão mesmo Mas tá evoluindo Tá evoluindo Mas sabe quando que encaixa Essa estratégia Quando o cara Em um campeonato Ele entrou realmente Bem condicionado O Samson Ele Antes dele Entrou agora No Arges Entrou bem Não tão bem Mas bem Melhor que o Olimpia É bem melhor que o Olimpia Mas eu digo Não igual o Nick Por exemplo Mas entrou muito seco Mas eu digo No off Que ele fez Que ele chegou A 150 O Milos pegou ele Na competição Que acho que ele ganhou Do Brandão Que ele tava bem seco Só que bem menor Então o contexto ali Favorecia forçar a barra E tinha uma condição Muito favorável ali Pra manipular E como o Milos É o cara que Manipula muito bem Insulina Ele pegou o Samson Com todo Com todo o maquinário Preparado praquilo Então assim Teve a abordagem Teve o método Do Milos Mas o momento Tava ideal Porque fui muito Trabalhado Durante muito tempo Com muita consistência Acho que era o John Meadows Que cuidava dele Era o John Meadows E aí o Milos Assumiu a responsabilidade Já tava muito bem Já tava bem Uma estrutura bem Construidada É como se a musculatura Tivesse aguda Sedenta Ávida Pedindo né Aí quando o cara entrou Aí não é só mérito Do coach também né Na verdade Deu um boom no Samson É ele pegou No momento ideal Aí o negócio estourou Aí depois que você consegue Uma vez Foi isso Foi um rebote Foi saindo do campeonato No momento ideal Manipulou certo Soube aproveitar Ele soube ler Que aquele era o momento Igual o Kaique né Por exemplo Ou qualquer outro atleta A gente vai lendo E vai vendo Agora realmente vale a pena forçar Agora não vale Vamos consolidar esse BF baixo Vamos mais devagar Porque não vai valer a pena Botar tanto volume Tanto peso Depende como foi a preparação E tal Mas a retenção É algo que realmente Fica difícil de você É interessante né A gente falou do Do Randy Hanbold O trabalho dele com o Derek E também Do outro lado Tem o trabalho do Millos Com o Samson Dauda A gente tá conseguindo Acompanhar os dois Praticamente ao mesmo tempo O que você tá achando Da evolução do Samson Dauda Cara é impressionante Fazia tempo que eu não via São assim Os caras que vêm evoluindo muito Que me assustaram bastante Tirando o Nick Que é um cara Que evoluiu muito O Justin Sheer também Que é do Que evoluiu muito É o Samson Que é impressionante A evolução desse cara Eu acho que Sei lá cara Nos últimos 15 anos Pelo menos Ninguém botou tanta massa No palco Num prazo tão alto A curva de evolução Do Samson Dauda Acho que é a maior curva De todas É mais até que A própria o Derek É A do Derek É mais impressionante Pra mim Porque eu sou Pela qualidade Que ele botou Com aquele volume É o que hoje ele apresenta Mas é que o Derek Já vem num alto nível Há um bom tempo Até antes do Randy Hanbold Isso Era um amigo dele Que cuidava dele Isso Mas o Samson A curva de evolução dele Foi muito abrupta Em um curto espaço de tempo É Tanto é que Quando ele bateu 150 no off Na minha cabeça Eu pensei Cara Isso é só água Ele vai competir Vai perder uns 30 quilos Vai ficar uma bosta no palco É Eu pensei Só tá prometendo Aí quando o cara subiu Eu falei Porra cara Isso foi evolução de verdade E o cara subiu no Arnold melhor Caralho Isso foi evolução de verdade mesmo Muito melhor no Arnold É Saiu o comparativo Do Samson Dauda Gordex Que no Old School Maromba News Ou no Body B Alguma das páginas que tem Do Samson do Olympia Pro do Arnold Deixa eu ver aqui Ou é do Arnold Ou é do Arnold De 2022 Pro Arnold 23 Olha só Olha a evolução Da sua perna Dezembro de 2020 Tá escrito lá em cima Pelo menos né Dezembro de 2022 De março É Não sei Isso aí é É fora do comum Cara Isso aí A perna é um negócio que Não E a linha de cintura Controlada ainda É um negócio que realmente É impressionante E eu gosto da linha dele Cara Eu acho que Tem pontos no físico dele Que eu não gosto tanto Mas a linha dele Eu acho bem interessante Esse cara é diferente Né mano Ele é diferenciado É Mas pra mim O próximo Mr. Olympia Vai ser o Derek É Então eu não tenho como frear o Derek Pra mim o único Que futuramente Poderia frear ele É o Andrew Jack Mas ele já é velho Já tem uns 40 Acho É Esses caras que Escolhem um pouco a idade Você acha que é mais É ainda Não Acho que Não sei Mas eles dizem que é 35 Mas também não bota fé Que é 35 O Derek Pra mim O rádio tem 34 Nem a pau Nessa faixa De 33 35 Segundo o Google Andrew Jack 39 39 É Então O Derek Acho que tem 32 Pra mim Ele é um cara Ele é um cara Que podia ganhar uns 8 Olympia Pra mim aí Tranquilamente Pela linha E pelo upside De evolução dele Eu gosto muito Físico desse cara Pra mim ele já deveria Ter ganho no passado Também acho Pra mim acho que Acho que Pra não dar o braço torcer O cara já mudar de categoria 212 É Não dar uma destra de Pra não desvalorizar O Open Acho que os caras deram Pro rádio O rádio tá na fila aí É Já bateu na trave E tal Mas Mas pra mim O cara é impressionante E aí Merde Örne Obrigado.